Boa noite Missão, que bom estar com vocês mais uma vez. Para quem não conhece, esse é o nosso canal de informações da Missão Serra. Você visitante, que bom ter você e sua família aqui conosco. Fiquem atentos porque começa agora o nosso Missão News. No próximo dia 16, às 9 horas da manhã, acontece aqui na Missão a nossa última EBD de 2018. Com certeza foi um ano de muito aprendizado da Palavra de Deus. Se você não participou, você perdeu. Mas fique tranquilo, eu quero encorajar você para 2019 continuar junto conosco nesta caminhada. E o fim de 2018 se aproxima e durante todo o ano o nosso tema foi Vida na Vida. Nós encorajamos os irmãos a compartilharem os momentos juntos e sentarem a mesas compartilhando esses momentos com a hashtag Vida na Vida MS. Você que não compartilhou ainda dá tempo, confira algumas fotos. Vida na Vida. E a semana na Missão Serra é recheada de programações para você se envolver. Confere aí! Vida na Vida. Na Missão Serra nós temos várias frentes de trabalho. Uma delas é o Missão ID. Você que não conhece, é só você procurar a Jaqueline ou o irmão Guilherme e se informar melhor. Confira um pouco do que aconteceu no último final de semana no Parque da Vale. E aí, Missão? O Ministério de Apoio está precisando de voluntários. Você que quer conhecer mais sobre esse Ministério Fantástico, é só você procurar o Líder Johnny ou o Diácono Vitor ao final do culto. E o Ministério do 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 Estacionamento também está precisando da sua colaboração. É só você procurar o nosso irmão Alex e se informar melhor sobre tudo o que acontece lá fora no Ministério do Estacionamento. Dois avisos muito importantes e nós contamos com a sua ajuda. Um deles é sobre a movimentação de cadeiras dentro do templo. Quem poderá fazer essa função é o Ministério do Apoio ou os diáconos. E o outro aviso é sobre alimentos dentro do templo ou copos descartáveis. Nós contamos com a sua ajuda e com a sua colaboração. E esse foi o nosso Missão News de hoje. Se você não anotou tudo, não se preocupe. Todas as nossas informações e tudo o que acontece na missão está em nossas redes sociais. E eu quero convidar você para curtir e compartilhar as nossas páginas. Porque através da sua vida, muitas vidas têm sido abençoadas. Agora, adore o Senhor com a sua atenção. Tenham todos uma ótima semana, o culto abençoado e até o próximo Missão News. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri